O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante Não, 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 não se porta de maneira inconveniente Não age egoisticamente Não se enfurece com facilidade Não guarda esse sentimento O amor não se alegra com a injustiça Pois a sua felicidade está onde? E está, 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 está na verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporte O amor que vem, vem de Deus O amor sem pecado O amor que vem do Espírito Santo Jamais morre O amor é paciente O amor é bondoso Feito ali, para que tenham todos um maravilhoso dia Só lhe deu glória